Você é um estudante na modalidade EAD ou você está pensando em ingressar numa faculdade EAD? Você precisa de três qualidades, organização, disciplina e autodidatismo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e vou dar dicas práticas de como você pode demonstrar ter essas três qualidades que vai facilitar muito a sua vida de estudante. Já adianto que pra algumas delas você vai precisar de algumas ferramentas e eu já deixei aqui na descrição link de coisas que vão ajudar você. E uma delas é um planner pra se organizar. Vamos começar pela organização, né? E eu não vou focar muito na sua vida não, vou focar mais nos estudos, tá? Pra você organizar os estudos. Então primeiro você vai precisar de alguma coisa pra anotar compromissos, datas de provas, datas de entrega de trabalho, datas de horas que você tiver ali online, né? Com o dutor. E você também vai precisar de um local pra fazer um cronograma de estudos. É, você tem aí as suas disciplinas durante o semestre, né? Durante o período. Dentro dessas disciplinas tem as aulas. Dentro das aulas tem atividades. E você precisa de tudo isso pra fazer um trabalho que vai ser corrigido pelo seu professor e também pra fazer as provas. Então ter um cronograma pra dar atenção a todos os conteúdos é muito importante. Você organizar isso é muito importante. E o que que é um cronograma de estudo? É você especificar, né, pra você mesmo, o que você vai estudar, quando você vai estudar e por quanto tempo você vai estudar. Eu não sei se vocês já conhecem um ciclo de estudos, que é um ciclo mesmo. E ali tem várias divisões dentro desse círculo. E a ideia é que você comece daqui e vai estudando todas as disciplinas. E quando terminar, repete. E assim sucessivamente. Você pode delimitar tempos diferentes pra cada uma dessas disciplinas. Se ela for mais fácil, mais difícil, mais volumosa, menos volumosa. E você também pode organizar essas disciplinas pelas datas de provas. Mas o que tem prova primeiro você deixa no topo. E aí as que são mais distantes você deixa por último. E aí você pode definir dias e horas pra estudar cada uma dessas disciplinas. Por exemplo, se você tem oito disciplinas no semestre, você pode, em um dia, três horas de estudo, estudar três dessas disciplinas, né. Ou você pode fazer o seguinte. Ao invés de organizar por datas de provas, né, o que vem primeiro e tal, você pode colocar por grau de dificuldade. E aí você escolhe como montar esse ciclo de estudo, como organizar aí o seu tempo pra estudar todas as disciplinas que você tiver no semestre. Uma dica que eu dou pra você é adquira o meu planner, porque eu já fiz um planner pra estudantes, para estudos. Pensando em tudo isso, um espaço pra você colocar atividades do semestre, um espaço pra você colocar as atividades do dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, e isso arrumando toda a sua semana. Um espaço pra você fazer um cronograma de estudos, pra você definir as prioridades da semana, o que que você vai estudar, por quanto tempo você vai estudar, e também pra você anotar os compromissos do dia a dia que você vai ter a cada dia do ano, obviamente, né. Sem contar que no início do mês, você tem uma parte onde você pode deixar especificado todos os compromissos mais importantes do mês. Então, é perfeito pra você que precisa de um material pra se organizar, tá. Que precisa de um material pra organizar os seus estudos, e que fique tudo em um só lugar. O link tá aqui na descrição, e é super baratinho, tá. R$13,50. Se você quiser, vai te ajudar muito na organização. E a organização, ela é fundamental pra você seguir o próximo passo, que é ser disciplinado. Se você não sabe o que fazer, você não vai fazer. Então, pra ter disciplina, que já é, que já estamos aí no ato de fazer, o primeiro ponto é muito importante, ok? Primeira coisa pra você conseguir desenvolver disciplina é, nos estudos especificamente, você precisa ter um motivo claro, uma razão, você precisa ter metas e precisa ter objetivos para estudar. Então, primeiro, por que você tá estudando? Por que você se matriculou no curso? O que você quer com isso? Responda essa pergunta e tenha isso claro, anote isso em algum lugar que você vai ver, pra quando você quiser procrastinar ou tiver com preguiça e não quiser estudar, mesmo tendo que estudar, você lembre que você tá fazendo aquilo ali por um motivo, que não é à toa que você se matriculou em um curso. Você também pode estabelecer metas que isso vai tornar o trabalho mais fácil. Se você tem, por exemplo, 10 páginas de livros pra ler, e se você define metas diárias, por exemplo, em 5 dias, quero ler duas páginas a cada dia dessa disciplina. Isso é só um exemplo, tá? Só uma sugestão do que você pode fazer. Vai ser muito mais fácil você seguir esse cronograma, você respeitar essa meta, porque tá dividido, é simples, é muito mais fácil e todas essas coisas que você vai fazendo, você vai construindo o hábito de estudar. Tendo um motivo claro, tendo metas razoáveis, tá? Tendo um objetivo bem definido. Outra coisa, uma frase que eu li na página do Instagram do Fernando Sardinha, acho que ele nem tem essa frase lá mais, quem não conhece, Fernando Sardinha é um fisiculturista brasileiro, muito premiado, e ele colocou na bio dele uma vez, a lei do esforço, a lei do esforço nunca falha, foi o que ele colocou, na verdade. Então, se você já tá com tudo organizado, tem metas, objetivos, o seu motivo tá claro na mente, mesmo assim, você tá sentindo dificuldade, faça sem vontade, se esforce, porque às vezes parece tudo muito difícil, tudo é muito complicado, tudo eu não vou fazer, tudo não dá pra fazer, porque a pessoa quer que seja sem esforço, sem esforço é difícil, então você não tá com vontade, porque a força de vontade, ela é limitada, às vezes a gente começa muito empolgado, e depois a gente percebe que aquela nossa empolgação é porque a gente romantizou demais aquela ação, e aí a gente fica meio desanimado, aí é a hora de colocar os motivos na frente, tá, e fazer sem vontade, se esforçar pra fazer, isso é uma das coisas que indica, fazer isso, né, indica que você é uma pessoa disciplinada, e assim como eu falei inicialmente, trabalhe pra fazer do estudo um hábito, se você, se o estudo tem uma função, se você estuda por um motivo, tá matriculado no curso por um motivo, e já tem isso bem claro na sua mente, hoje você já estabeleceu a base que você precisa pra construir o hábito de estudo, e aí fazendo todos os dias com vontade ou não, vai chegar um tempo que você vai gostar, vai desenvolver gosto pelos estudos, que você vai estar familiarizado com o assunto, e aí, não, talvez você não tenha vontade de ficar estudando e tudo mais, mas aquele não vai ser pesado, vai ser muito natural pra você sentar na mesa e começar a estudar. Outra coisa que ajuda a aliviar essa questão, eu diria preguiça, mas talvez não seja, só a falta de vontade mesmo, é você fazer um acordo mental e estabelecer um ritual. Então, primeiro, vamos pro ritual. Você sabe que você tem que estudar, então o que você faz? Você arruma sua mesa, separa o material que você vai estudar, porque você já tem um cronograma de estudos, separa o material que você vai usar pra estudar, pega uma bebida que você gosta, um café, um chá, um refrigerante, uma água fresca, senta a mesa com essa água, a mesa já tá limpa, o material já tá ali e você tá tomando uma bebida que você gosta. Isso é um ritual. Você fazer isso, já vai despertar o seu cérebro, fazer isso todos os dias, vai despertar o seu cérebro pra a ação que vem a seguir, que é estudar. E se você utilizar o método Pomodoro, vai ser mais fácil, porque você vai estabelecer um compromisso mental de 25 minutos focar nos seus estudos e como recompensa, você vai ter 5 minutos de descanso, 5 minutos de distração. E isso é muito importante pra outras coisas, além do seu cérebro se sentir recompensado. E vai ser mais fácil dele começar, de você começar a estudar com uma certa leveza, porque você sabe que você tem um tempo pra parar, que você não vai começar e vai seguir até acabar. Você vai começar, vai ficar 25 minutos focado e depois você vai parar pra descansar, tá? Faz um acordo aí com a sua mente e o cérebro vai começar a entender que não é tanto tempo assim, não é tão difícil assim e ele ainda vai ser recompensado. Outro ponto muito importante nessa fase de disciplina é aceite o tédio e saiba lidar com o tédio, porque vai chegar um momento que você vai estar estudando, que você vai estar cansado e ainda não é a hora de parar, porque quando chegar a hora de parar, pelo amor de Deus, para. Mas vai chegar um ponto que o seu cérebro vai ficar lembrando de coisas, ah, mas e aquela pessoa do Instagram? Mas aquele vídeo lá do TikTok? E o post novo da blogueira? E o vídeo novo daquela pessoa que você gosta lá no YouTube? Ah, vou olhar. Não faça isso, não olhe. Isso é porque você está entediado com os estudos e o seu cérebro quer uma fuga. Ele está querendo te tirar do foco. Então, não ceda, tá? Está entediado? Mas você sabe que daqui a alguns minutos você vai parar e vai descansar, né? Se você achar conveniente nesses cinco minutos, você pega o celular e vai lá dar uma espiada. mas usa um timer porque no celular cinco minutos passa assim. Então, usa um timer para você ter um controle certinho, tá? Do tempo que você vai gastar nesse momento de recompensa para o seu cérebro, nesse momento de descanso. Agora, a terceira qualidade. Ser autodidata. O dicionário diz que ser autodidata é se instruir por esforço próprio. Sem ajuda de mestres, sem ajuda de professores. E na modalidade EAD, muito do que você estudar, você vai aprender por esforço próprio, tá? Você não vai aprender porque você vai ter um professor diariamente na sua frente explicando aquele conteúdo. É você por você mesma, você vai ter que ir atrás. Então, o que vai te ajudar a ser autodidata é entender como que você aprende. Na verdade, vocês já ouviram falar de aprender a aprender? Então, você precisa aprender a aprender. E para isso, você precisa entender como que você aprende. Então, vou dar três possibilidades aqui para você. Entenda qual que se encaixa a sua personalidade, o seu jeito de aprender. E aí, use os recursos adequados, tá? Que vai facilitar bastante a sua vida. Primeiro deles, sinestésico. Então, a pessoa que ela tem um aprendizado sinestésico, ela é muito mais, ela precisa de muito mais dinamismo quando ela está estudando. E alguns exemplos é usar desenho, usar mapas mentais que ligam as ideias, né? Fazer bicicleta enquanto está assistindo uma videoaula, caminhar pela casa enquanto lê o papel, ali as anotações. Então, ela precisa de mais dinamismo. É como se ela precisasse de ter uma ação física junto com a ação mental, sabe? Junto com os estudos. O segundo é auditivo. A pessoa que é, uma pessoa que tem um aprendizado auditivo, ela precisa ouvir aulas. Estar presente ali, assistindo a videoaula, ouvindo a videoaula, podcasts. É aquela pessoa que pega o conteúdo e faz paródias, né? Faz uma musiquinha e fica cantando a musiquinha para poder gravar, memorizar ali o que está aprendendo. Outra coisa é ler em voz alta, que ajuda no aprendizado auditivo e conversar sobre o que lê, o que ele enquanto está falando, está ouvindo, a pessoa, né? Está respondendo e tal. Isso ajuda também a memorizar, a aprender o conteúdo. E o terceiro é o visual. O visual, que é o que eu me identifico, precisa de silêncio. eu preciso de silêncio para ler, para se concentrar, para poder aprender. Precisa fazer anotações enquanto lê ou assiste videoaula. Precisa escrever à mão, sabe? Fazer anotações à mão, escrever muito à mão. Usar canetas coloridas para diferentes partes do conteúdo. Usar a marca-texto para grifar um color code, né? Para grifar diferentes partes, aquilo que considera mais importante, relevante, ou para destacar uma parte que acha mais importante. Enfim, tem que usar cores. Então, todos os recursos visuais são úteis, mas o que mais marca dentro do visual é a escrita à mão. Escrever muito à mão ajuda muito a aprender, mas não se confunda, tá? Não é para você copiar o que está no livro ou fazer uma transcrição daquilo que o professor está dizendo, né? Cada palavra. Não. É para você ouvir e anotar, é ler e anotar o que é realmente relevante, aquilo que é realmente importante. E é claro que você, ao longo dos estudos, você vai criando um repertório que vai te ajudar a identificar o que é realmente importante ali na fala do professor e dentro do livro que você está lendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo que eu falei sobre aprendizado, que eu falo de muitas estratégias de estudos que você pode utilizar para se tornar um autodidata, tá? Eu vou deixar aqui o link que está na descrição e no meu curso que eu já citei anteriormente no inicinho do vídeo, eu também dou aulas ensinando você a se tornar autodidata. E espero que vocês tenham gostado, se ficou com dúvida deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.